Projeto dar voz cantiga de Dona Maria Quitéria enviada pela senhora Noemi Rodrigues muito obrigado Dona Noemi pelo envio da cantiga e pela participação no projeto dar voz vamos a cantiga ela é Maria assim ela é chamada ela é Maria por ômulo foi batizada ela é Maria Maria Quitéria sua morada é ela no cemitério caminhou na rua vestiu roupão de cena conheceu a luxúria conheceu a riqueza sua vida sem sorte de pura tristeza te levou pra morte morreu na pobreza ela é Maria assim ela é chamada ela é Maria por ômulo foi batizada ela é Maria Maria Quitéria sua morada é ela no cemitério se precisar de ajuda que tenha bem valer basta um coração puro pras suas graças receber mas não deixa com ela ela é de amargar não é de brincadeira ela é feiticeira prometeu tem que pagar ela é Maria Maria Quitéria ela é Maria Maria Quitéria ela é Maria por ômulo foi batizada ela é Maria Maria Quitéria sua morada é ela no cemitério 1 1 3 5 6 2 2 4 1 1 2 2 1 4